Galerinha, 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 cês tão me escutando, 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 galerinha. Galera, comecei um Fortnite aqui, comecei um Fortnite, bicho, rapaz. Vamos lá. Opa, voltei. 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 Voltei aqui no Fortnite. Galera, vou jogar um Fortnite aqui. Quem quiser jogar comigo, entra aí na minha PSN e manda solicitação aí que eu vou jogar. Opa, não. Pera aí, pera aí. Vamos ver aqui os quadros do tumulto aqui. Arena solo, modo criativo, chão de lava. Vamos jogar um chão de lava aqui, galera, que é um novo modo aqui. E ó, o inscrito vai jogar comigo. O inscrito vai jogar comigo. Bora jogar um Fortnite aqui. Salve, Wesley. Salve, Vivi. Oi, Vitória. De boa. Marcelo Júnior. Suave. Ó, o Onlink não tá conseguindo jogar, mas eu vou jogar aqui. Onlink, tenta aí mandar pra mim a solicitação pra gente. Tenta jogar um Fortnitezinho juntos, né, Lesk? Jogar um Fortnite aqui marutamente. Então, bora lá. Jogar um Fortnitezinho juntos, né, Lesk? Vou abaixar o áudio aqui da live pra mim conseguir ver. Galera, não se esquece lá de se inscrever lá na StreamCraft e acompanhar comigo. Arrotei. Wesley Gamer joga Free Fire. Quem sabe? Posso fazer depois. Pode ser. Pode ser. Ó o Smith aí de novo. Ó o Lewis Smith. Onlink, Onpink, Onpink. Daqui a pouquinho eu tento entrar junto com você. Qualquer coisa eu tento entrar na sua sessão, beleza, mano? Que aí a gente joga juntos. Tranquilo? Então aqui, ó. Cadê meu personagem, bicho? Cadê o meu personagem? Ah, apareceu. Apareceu. Ih, tá dando uns bugs aqui. Aí, agora voltou. Agora voltou. Vamos jogar um Fortnitezinho maroto. Faz muito tempo que eu não jogo Fortnite. Faz muito tempo que eu não jogo Fortnite. Então, eu sou horrível, com certeza. É, mas enfim, mano. Vamos jogar aqui, porque o negócio vai ser insano, galera. Então, já deixa no like aí, pra vocês curtirem mais e compartilhem cada vez mais a live. Beleza? Vamos lá. Descendo aqui. É chão de lava, beleza? Esse modo aqui, galera. Então, parece ser bem da hora. Eu nunca joguei esse modo. É um modo novo que saiu nessa nova atualização. Tá? Então, vamos ver como que vai ser, mano. Eu não sei se, tipo, vai ter... É... A parte... Eu acho que vai ser morrer e já era. Não vai ter respawn, não, mano. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Beleza? Eu sou muito ruim jogando Fortnite, mas, quem sabe, eu não ganho isso aqui, que eu acho muito difícil. Vai ser minha primeira vitória. Já pensou fazer uma vitória aqui em live? Que top, mano. Ia ser a melhor coisa da vida, mano. Na moral. Isso aí, Smith. Isso aí. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá pegar os itens aqui. Vamos minerar. Vamos ver o que vai dar nessa partida. Não tem nego aqui, mano. Não tem nego aqui, eu acho, hein. Nossa, tem dois. Matei, mas eu morri. Putz, grilo. Eu falei que eu era horrível nisso daqui. E meu companheiro já... Tá lá longe. Tá longe, tá longe, tá longe. Tá bem longe. Eu morri. Eu vou tentar me conectar ali com o... O inscrito. Pra jogar junto com vocês. Eu falei pra vocês que eu era ruim, mano. Falei pra vocês que eu era ruim pra caçar a rola. E... Vamos lá. Vamos lá. Caramba, o teclado aqui tá complicado, hein, mano. Tá no inglês? Deixa eu ver se eu consegui entrar aqui no lobby. Nossa, eu acho que tem uma porrada de solicitação aqui, mano. Depois eu... Eu pego a solicitação. Vamos ver aqui. Nossa, vai demorar horrores aqui, hein, mano. Demorar horrores. Caraca, cadê o cara? Nossa. Vai demorar horrores aqui pra encontrar o cara. Caramba, velho. Aqui, pô. Vamos ver se ele vai conseguir entrar... Na nossa... Deixa eu ver aqui, mano. Sim, mano. Esse jogo é complicado. Olha o Kaique entrou. Vamos ver quem mais entra aqui. Deixa eu ver aqui meus passes da vida. Minhas lojas de itens aqui. Caraca, olha essa capa, mano. Que top. Que top. Vamos lá. Vamos começar aqui. Pra ver o que vai ser. Ainda bem que, tipo... Carrega rapidão. Curte rapid... Aparelha rapidão. Mas hoje tá demorando, hein. Já era pra... Boa. Tá esperando o outro ali. Tá demorando um pouquinho. Mas, enfim, né, mano. Vamos aí. Vamos que vamos. Enquanto isso... Enquanto isso... Deixa a tela de load. Eu vou pegar um chocolate aqui. Para mim. Comeram cores de chocolate. Galera, eu comprei 100 brigadeiros. Diversificados. Pena que vocês não estão conseguindo ver. Mas, logo menos, eu vou comprar minha webcam. E vocês vão conseguir me ver. Perfeitamente. Marotamente. Deliciosamente. Nossa. Isso aqui tem respawn. Isso aqui tem respawn. E aí, ô seu lindo Alves. Então vamos ganhar essa partida, hein. Bora ganhar. Pera aí que eu tenho que, então, mexer aqui na... No bagulho da party. Porque eu não gosto de... Ficar... Agora sim. Agora sim, mano. Agora sim. Agora sim. E aí, bora ganhar? Bora ganhar? Bora. Isso aí, mano. Smith, não. Não estou na casa do Ítalo, não, mano. É, até o final, então, está suave. Caraca, mano. Tô muito fome. Valeu, mano. Tamo junto, Lex. É, né? Primeira vez que estou jogando com os inscritos aqui. Que sorte, meu. Que sorte, meu. Que sorte, meu. É, o quê? Ah, é, mano. Não é qualquer um que joga, não. E você joga bem, mano? Jogo nada. Eu sou mal ruim, você vai ver, ó. Sou ruim. Tem uns cara... Tem uns cara que fala que é ruim, mas aí vai ver e mata todo mundo. Eu sou ruimzão mesmo. Eu jogo mais Pugby. Ah, vai bater. Pugby, eu sou meio viciado. Vamos lá. Peguei uma minigun aqui. Beleza. Peguei uma fantasia, mano. Pegou? Ah, é boa. Ah, é boa. Bora lá, galera. É isso aí, Smith. Tenho 22. Vou fazer dia 23... Vou fazer 23 no dia 28 do mês que vem. Quero presente. Quero presente. Salve, Maria. Em abril, em abril. Faço em abril. Dia 12, dia 12. Dia 12? Não, meu irmão, dia do aniversário do meu pai, mano. Tchau. Ah, bora lá. Ah. Onde você tá? Deixa eu ver aqui no mapa. Eu tô aqui e vou chegar no mapa. Ah, tá. Demorou, demorou. Fechou. De boa. Agora, geral, tá só... Só pegando os kits. Faz tempo que você joga Fortnite? Boa noite. Ah, mano. Vem já faz tempo que você joga. Ah. Caraca, que susto. Achei que era o inimigo, mano. Opa. O Lich. Não, não, não. Só o que você vai fazer aqui. Tem Scar aqui, ou se você quiser. Beleza, beleza. Scar, vira, vira e penalti. Boa. Chegou. Ah, tá muito longe. Não compensa, não. Mas de boa. Vamos ver aqui. Vou levar mais cá pra vocês. Que tem isso. Beleza, demorou, então. Scrape Origi. Sim, mano. O canal caiu muito, cara. Caiu muito mesmo. Mas o importante é que eu gosto de fazer vídeo pra vocês, mano. Eu já vou lá pro fluxo já, mano. Se você quiser pegar mais coisa aí, de boa. Demorou, então. Bora matar uns 30, né? Ah, quem dera, hein. Bora lá. Esse é o objetivo, hein, mano. Esse é o objetivo. Tem sniper aqui, mano. Ah, já encontrei, já. Eu tô com uma... Levei um. Boa, moleque. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Morri, morri, morri. Não, só, bora. Bora aí, essa é a meta. Matar, pessoal. Matar o cara que eu matei. Foi o mesmo cara que eu matei. O mesmo cara que eu matei. O mesmo cara que eu matei agora. Fala lá não. E agora vai... Eita, puxa. Tem um atrás de mim. Ferrou. Levei. Olha, já ganhou nada, mano. Sou nada, sou uma ruim, pô. Falei pra você. Ah, velho. Quando pegamos o outro. Levei mais um. Levei mais um. Boa. Morri, levei. Beleza. Ah, não. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Matou alguém já? Matou alguém já? Matou alguém já? Matou alguém já? Boa. Cadê você? Aqui, ó. Passa aí. Já tô vendo. Falou. Demorou. O maluco matou ali. Beleza. Ah, você tá com o transporte. Boa. Valeu. Pô, é lendária, mano. Caralho. Olha isso. Achei que era normal. Valeu. Vai, vai, vai. Eu acho que a gente vai ganhar essa. Bem sério, mano. A squad tá forte. Caralho. 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 12 não tem como, velho. 12 arranca muito dano. Não tem como usar sem 12, velho. 12 é foda. Bora, bora, bora. Ah, poxa. Ah, poxa. Deixa eu pegar um golpe de uma, dois. Deixa eu pegar um golpe de uma, dois. e aí é o nosso Matei lá dá onde ajuda a perder as bota aqui velho para Ah a Boa já matou quanto já o 4 matei 5 Boa 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 A galera não pegou agora que eu acelhi. A galera não pegou agora. A galera não pegou agora. Safado! o fogo que eu tô sem cura pega aí a sniper pode pegar eu sou horrível de sniper cuidado tem uma não vira aí mano por baixo nossa me matou no ar velho caralho e aí tá aí e 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 aí é uma posição aqui para dar um upgrade nós matei seis mano ah droga morri por uma banana e aí galera que que vocês estão achando da live estão curtindo desculpa aí não tá comentando muito porque eu tô muito concentrado mas enfim caraca mano morri por uma banana velho banana assassina e vai ganhar isso daí mano daí não vai ganhar e aí e aí e aí e eu faço a minha vida e a nossa vida e oi 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 mas faltar o 2 falta dois e mais um já era ganhamos 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 jogamos bem jogamos bem oi 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 e aí Eu ganhei o marido da arma. Ganhei o skin? Eu ganhei o spray. Eu ganhei o spray. Eu ganhei o spray. Eu ganhei o spray. Quando estiver pronto aí... Eu vou virar a gêmea de mulher também. Aí sim. Bora? Bora. Valeu, mano. Obrigado pelo apoio de vocês. Amo vocês. Tamo junto, galerinha. Tamo junto. Compartilhem a live aí, por favor. Valeu, Davi. É nóis, mano. É nóis. Vamos ganhar mais uma partida aqui. Só vamos. Escolhe aí, mano. Escolhe aí, mano. Escolhe aí. Escolhe aí. Mas esse aqui escolhe pra nós. Beleza. Tchau, Marlon. Tchau, Marlon. Ah, ali é bem tranquilão, mano. Valeu, Davi. Valeu, Davi. Tamo junto. Smith, bota esse celular aí pra carregar, velho. Beleza, Smith. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado pela ajuda aí, mano. Quanto mais galera compartilhando aí, melhor. Boa, mano. Boa. Top. Tomara que tenha muita loot aqui, hein. Tomara que tenha muito loot. Peguei uma escopeta. cara, eu curto mais Pugby, velho. Na moral, eu acho um jogo bem melhor. Mas eu jogo muito bem só no celular. porque no Playstation eu sou horrível. Horrível. Eu comprei toda quando lançou, tá ligado? Eu comprei toda quando lançou, tá ligado? Cara, eu já joguei Free Fire já. Não muito, mas já joguei. É que eu não gosto muito do Free Fire, mas... É um joguinho legal, mano. Dá pra... Dá pra brincar. É que tipo, no Pugby é... É que tipo, no Pugby é... Não é que é tudo mais fácil. É que tipo, é mais fácil de se... Tipo... Pegar as armas. É, melhor, mano. O Free Fire tem que ficar apertando toda hora pra tirar, entendeu? Aí é ruim. Eu não gosto disso. Salve, Gabriela. Tamo junto. Cara, eu jogo horrível. Eu sou muito ruim. Porque você não viu meus amigos jogando. Os caras tudo viciados. Quem já me seguiu lá na Streamcraft, galera? Deixa aí nos comentários. Outro escopeta. Não, é um rifle esse aqui. Esse aqui eu não curto muito, não. Claro, mano. Só mandar sua licitação lá. Chega sua licitação todo dia pra mim, ó. De Pugby. Só mandar que eu aceito tudo. É que tipo, eu jogo duas, três partidinhas só de Pugby e saio fora. Porque eu não tenho muito tempo. Cara, tem pra tudo, velho. Tem pra tudo, velho. Tem pra celular, dá pra você assistir pelo PC, pelo videogame. Uma porrada de coisa. Então... Fazendo live lá, dá pra vocês assistirem legal. Dog mansinho. Cadê a Amanda? Sei lá, mano. Ainda bem que ela não apareceu mais, não. Ó, eu vou mais lá pro centro, mano. Se você quiser seguir, toma aí. Você tentou entrar na onde, ô, Davi? Que eu não entendi a sua mensagem, cara. Latica, tira, latica. Rapaz. Ih, fiz merda. Tudo bem. Não dá. Não dá. Tem Scar Capitano, de novo. Caraca, cê tá o bruxão da Scar, hein. É porque eu peguei o mapa. Ah, cê pegou o mapa? Eu vou matar exatamente. Boa, valeu. Davi, tenta logar por algum... Pela própria conta do seu YouTube, mano. Dá pra... Dá pra logar por lá. Eu criei minha conta assim, rapidão. Dois minutinhos eu já criei. E aí, Gamer Plágio, suave? Lá vai ser top na Steamcraft. Cês vão ver. Eu sempre vou tá postando coisa lá no Instagram, lá também. Que aí ainda fica mais fácil de comunicar com vocês, entendeu? É melhor no Instagram pra mim. Bora jogar Fortnite lá. Bora, sim, bora. Se a galera quiser, dá pra jogar um squad. Dá, dá pra fazer um squad monstro depois. Violento. Cara, pra fazer live aí fica complicado, porque depende muito da internet, mano. Nossa senhora. Top aqui, valeu, mano. Vamos junto. Logo, peguei um barrilzão aqui. Já tô ficando com medo. Dois que estão nos tiros aqui, violentos. Boa. Nossa, ainda tem silenciador delícia. Delícia. Vamos matar uns 30 agora, hein, mano. Boa, peguei. Boa, peguei. Já sinto. Ai, ai, ai. Senhora. Era uma vez o Leonardo.